Marina começou a praticar o judô ainda criança, assim como a maioria dos pequenos que se iniciam nesse esporte, ela sonhava em um dia ser campeã, mas o que ela não imaginava é que conquistaria esse título tão cedo. Hoje, aos 14 anos de idade, ela coleciona medalhas e a mais recente foi recebida no campeonato interestadual paulista. A última competição foi em Itapira, conseguindo a colocação de primeiro lugar, indo para a segunda fase, que foi o interestadual, que foi que eu conquistei essa medalha de ouro. Quem conquistou primeiro, segundo e terceiro lugar vai participar da fase final do paulista. Diante do bom resultado, Marina intensificou seus treinos no último mês, para estar preparada para as competições que vêm pela frente. Além do treinamento habitual três vezes por semana no Clube Guaxupé, ela está indo também às cidades vizinhas para lutar com outros judocas. A gente fala que é bom renovar, pegar em kimono diferente, que você tem duas oportunidades, que é no campeonato e treinando fora, isso é bom. Aqui dentro também a gente está fazendo uma boa preparação. Marina é uma atleta disciplinada, mas apenas a sua dedicação não basta para ter bons resultados nas competições. Por isso, ela conta com os ensinamentos do Sansei Marcelo Bregagnoli. Que além de acompanhar o treino de duas horas e meia, a incentiva a trabalhar alongamento e aeróbica. A gente tem treinado três vezes por semana, a gente tem feito treinamentos coletivos em outras academias da região, por exemplo, Muzambinha, a gente tem ido. Treinar o máximo possível com o maior número de atletas. Mas não basta apenas o apoio do treinador, é preciso o incentivo da família. E isso Marina tem de sobra. No mesmo tatame, ela treina com a mãe e o irmão. Todos se dedicam ao judô e têm muito orgulho da campeã da família. Esse título faz dela uma atleta reconhecida e isso faz de mim uma mãe orgulhosa, porque todo suor que a gente tem em cima desse trabalho é coroado no final. É um peso para mim porque ela participa desses campeonatos, então tem que estar correndo atrás dela para alcançar. Marina compete na categoria pré-juvenil meio-médio, que inclui atletas com no máximo 14 anos e que pesam até 53 quilos. Sabendo que na próxima competição vai enfrentar atletas de alto nível, ela preocupa-se apenas em treinar. E vai lutar com todas as forças para ocupar mais uma vez o primeiro lugar no pódio e trazer outra medalha de ouro para Guaxupé. Preparar físico, preparar técnica, preparar tudo sim para tentar dar o melhor de mim e conseguir uma colocação no pódio. E aí Obrigado.